Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Mestre Eno Genato e hoje vamos falar sobre currículo de graduações. Deixando bem claro que este vídeo é direcionado para os meus atletas da Academia Black Belt de Taekwondo. Outros mestres, outros professores têm uma didática diferente de dar nas suas academias. Então, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo.